Música Enquanto você clama, Deus trabalha pra te abençoar Ninguém vai calar É no tempo de Deus É no tempo de Deus É aquele beleza bem sem o céu É no tempo de Deus É no tempo de Deus Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não é, Deus não faz Então vem comigo e vai chegar A tua oração será obrigada Se eu tenho respondida, essa prova breve vai passar Vai adorando Vai adorando É uma pistola Tudo vai mudar É no tempo de Deus É no tempo de Deus É aquele beleza bem sem o céu É no tempo de Deus É no tempo de Deus Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não é, Deus não faz Então vem comigo e vai chegar A tua oração será obrigada Se eu tenho respondida, essa prova breve vai passar Vai adorando Vai adorando Vai adorando É uma pistola Tudo vai mudar Vai adorando Vai adorando É uma pistola Tudo vai mudar Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não é, Deus não faz Então vem comigo e vai chegar A tua oração será obrigada Se eu tenho respondida, essa prova breve vai passar Vai adorando Vai adorando É uma pistola Tudo vai mudar Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando É uma pistola É uma pistola Então tudo vai mudar A CIDADE NO BRASIL